No tag de volta hein galera, o vídeo hoje cara, a cada vídeo parece que eu tô vindo aqui pra me indignar a situação do Grêmio não tá fácil e ontem o presidente Romildo foi a público pra uma entrevista coletiva na Rádio Gaúcha e falou algumas coisas aí cara que não só me entristeceram, mas me deixaram com raiva, não só a mim, mas a vários colegas da profissão, seja criador de conteúdo, seja jornalista, seja qualquer outro meio de comunicação aí das redes sociais e eu vou falar sobre isso e o que que ele falou e o porquê que eu fiquei indignado, beleza? Mas gurizada, antes eu quero lembrar vocês que não conhecem ainda OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol pra vocês baixarem, mas por que vocês devem baixar? Primeiro ele te dá aí todas as notícias de futebol, também vocês conseguem ver as tabelas de qualquer campeonato do mundo, acompanhar os jogos em tempo real e assistir os jogos da Bundesliga ao vivo e de graça. Mano, vocês vão baixar o aplicativo de graça e ter tudo isso aí gratuito, não tem que pagar nada. Então pode baixar, seja pelo QR Code que tá aparecido aqui na tela ou então pelo link que está aqui na descrição. É só clicar e baixar que também vocês ajudam aqui o canal. Gurizada, então o vídeo vai ser bem sucinto hoje, tá? Basicamente eu vou trazer o que que o Romildo Bolzana, o presidente do Grêmio, falou nessa entrevista que, cara, deixou a gurizada toda não só triste, mas também enfurecida, cara. Romildo Bolzana, primeiramente, ele falou da situação do Grêmio, que estava respondendo as críticas, né, que os jornalistas estavam falando sobre a torcida estar criticando, sobre pedir demissão de um dirigente, pedir demissão de um técnico. E, cara, o Romildo Bolzana simplesmente cagou pra torcida, o presidente do Grêmio cagou pra torcida, falou que é uma porcaria, né, esse pessoal das redes sociais. Uma coisa é certa, tem muita parte da torcida que é chata. Cara, com certeza, tem. Eu não tô negando isso. Tem. Tem uma parte da torcida que é repugnante, cara. Tem uma parte que, cara, no meu ver, eu não consigo nem chamar de torcida, tá? Uma pessoa que só fala mal, eu não consigo falar que é torcida. Tem gente que gosta de se aparecer apenas pra falar mal. Tem muita gente que me conhece aqui por passar pano pro Grêmio, que eu nunca falo mal, que eu nunca critico, mas deve ser pessoas que não assistem todos os meus vídeos. Porque eu tô aqui pra apoiar, eu tô aqui pra elogiar quando é pra ser elogiado, pra criticar quando é pra ser criticado. E dessa vez, cara, é uma crítica. É uma crítica diretamente ao presidente do Grêmio. Porque, cara, ele não pode, ele não pode vir a público, ele como presidente do Grêmio, vir a público, falar mal da torcida do Grêmio, aqueles que pagaram mensalidades todos os dias do sócio, tava ali na pandemia sem poder ir ao estádio, ir pagando a mensalidade e chamar a torcida de porcaria. Falar que nas redes sociais é só porcaria, que o pessoal só fica criticando e tudo mais. Cara, não. Não é assim, presidente. Tu não pode chegar e criticar a torcida como um geral. Eu sei que ele não quis, cara, no meu ver, ele não quis generalizar. Mas, na sua fala, ele generalizou. E isso pegou muito mal. Muito mal mesmo. E eu, cara, eu esperava, eu espero na verdade, que ele venha a público, principalmente hoje, depois do jogo, fale com a torcida, fale com a torcida, sabe? Tipo, mano, ele tem que botar a cabeça no lugar e vai, mano, eu errei, não era pra ter falado dessa forma, entendeu? Porque na hora, quando ele precisava do nosso voto, do nosso apoio, ele tava até nos bares, nos arredores da arena, bebendo cerveja com a gente, tava ali. Mano, pô, Romildão da torcida, do povão. Agora ele mal aparece nas entrevistas coletivas pós-jogo, ele mal aparece nas entrevistas coletivas pós-jogo e quando vem a público, vem enfurecido com a torcida, aqueles que nunca abandonam. Cara, o pessoal das redes sociais, muita parte deles, estavam lá, Grêmio Esporte, no primeiro a partida do retorno ao público, 8h30 da noite, apoiando o Grêmio até o final do jogo, com o Grêmio perdendo pro Esporte, que não fazia gol desde julho. Então, cara, não pode, não pode acontecer isso jamais, tá? Presidente, cara, eu tô criticando, é uma crítica que eu espero que seja construtiva, eu sempre fui um apoiador aí do Romildo, eu sempre gostei dele. Cara, é um cara que, realmente, o que eu já vi dele, nesses anos todos do Grêmio, ele já fez muito pelo Grêmio, ele parece ser um cara, assim, muito gente boa, mas foi uma bola fora esse, esse comentário dele, infeliz, no meu ver, aí nessa entrevista pra Rádio Gaúcha. Beleza? Curzada, eu só quis deixar aqui claro a minha indignação pra depois também não ouvir gente falando, mano, Teg, tu não tá, tu não tá falando sobre o Romildo que ele falou, não tá falando sobre isso, sobre aquilo. Cara, tô vindo aqui pra falar sobre isso, tá? É minha indignação com essa fala. Como eu já falei, toda a gestão do Romildo, eu achei uma das melhores da história do Grêmio, uma das melhores. O problema é que começou a se afundar, se afundar, se afundar com aquele superávit dele, as contratações não vinham, né, daquela forma que a gente esperava, agora que começou a vir, agora a gente tá apoiando, só que também tem uma boa parte que tá criticando, e aí ele pega e se indigna com a torcida. Isso eu acho muito errado. Beleza? Curzada, forte abraço a todos aí, deixa seu likezão e te inscreve no canal se vocês quiserem ver os próximos vídeos. Lembrando também, Curzada, hoje não vou, excepcionalmente hoje, não vou conseguir trazer aí vídeos gravados no jogo Grêmio Cuiabá, mas nos próximos jogos eu vou estar presente e vai estar com uma qualidade melhor, já chegou aí o meu gravador de áudio, vai ter uma qualidade melhor de áudio, não só na imagem, né, que já tem uma imagem maravilhosa da câmera, mas também vai ter uma qualidade de áudio perfeito. Beleza? Valeu, um abraço! Fui! Tchau!